A defesa entra com pedido de aviatorpos para libertar o goleiro Bruno. E também os outros suspeitos em envolvimento na morte de Elisa Samúdio. O sexo deles tem o sigilo telefônico quebrado. Você vai ver com exclusividade os detalhes do inquérito de mais de 800 páginas que a polícia vai entregar à justiça. Veja também ladrões roubam um quadro de Cândido Portinari em Pernambuco. O Vaticano publica novas leis para investigar padres acusados de abuso de menores. O Senado da Argentina aprova o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Notícias da economia. Um entrando com carteira assinada bate recorde no semestre. Os Estados Unidos aprovam a maior reforma financeira em 80 anos. Os dias mais gelados do ano, a temperatura no sul fica abaixo de zero pelo terceiro dia seguinte. O óleo para de vazar pela primeira vez em quase três meses no Golfo do México. Novidade nas eleições 2010. Aperta o prazo de inscrição para quem quer votar fora de seu domicílio eleitoral. E no futebol, o técnico do cento da campeonato mundial está de volta ao Brasileirão. Agora, no Jornal Nacional. 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 Obrigado.